Opa, tio Chico, beleza? Pra você e pra rapaziada aí da live Obrigado Galera, vou pedir só pra vocês, quando forem falar Fala na porra do microfone Não fica falando assim não Oi, tio Chico, tudo bom? Como é que vai? Fala na desgraça do microfone, demônio Fala alto, porra E a minha dúvida é o seguinte Crianças, eu falei zorra O tio falou zorra Zorra Tô querendo comprar minha primeira moto Tô em dúvida de 3 modelos Da Yamaha Sei que o senhor odeia a Yamaha aí, mas Eu não odeio, Zé Aqui onde eu moro parece ser o melhor custo Que tem Tô pensando em pegar A FZ25 Ela tá saindo aqui À vista Por 27 mil, que é um valor que eu tô achando Bem salgado É, tá mesmo Ou a FZ15 Tá saindo a 23 mil Também tá Um preço salgado Tá mesmo E a Factor E a Factor aí que tá saindo é 17,5 E assim A moto que eu realmente queria comprar É a Hunter da Royal Enfield É um modelo da moto É o modelo custom Que eu mais Que eu mais gosto E Só que a gente tem um problema grande Porque aqui não tem Uma concessionária, né No Mato Grosso ainda não tem Uma concessionária da Royal E eu tô com Igual o senhor fala, né O Fufu pegando fogo Pra pegar essa Essa moto Porém Se eu pegar ela Vou perder a garantia Então Sei que o meu coração Fala pra me pegar uma Mas a lógica Fala pra eu pegar Uma entre a A Yamaha Ou então Da Honda Mas a Honda Aqui tá Fora de cogitação Pra te ter uma ideia Uma Start Tá saindo a 22 mil Tá Totalmente fora de cogitação Pra mim Só queria saber do senhor Essa questão Qual dessas Três motos da Yamaha O senhor melhor indica Eu tenho Oito meses de carteira Tenho 1,84 de altura Com 78 quilos Tá Mas boa noite Muito obrigado Ah, e sobre o presente aí Da roleta do tio Chico Que eu vou querer O Autorama Vê se eu Tô merecendo o Autorama Ó, um beijo Viu, lindão Da próxima vez você fala alto Que a galera não ouviu O seu áudio Um cheiro pra você É Eu não entendi Qual a proposta de uso Mas qualquer uma da Yamaha Você acha que eu não gosto da Yamaha Eu gosto Das motos da Yamaha A empresa realmente Deixa a desejar Eu não tenho nada Contra empresa nenhuma Não tenho nem contra Nem a favor Eu só quero que elas Entreguem um produto bom E eu não sou fã De empresa nenhuma Nem sou fã Nem Eu gosto de algumas marcas Mas fez cagada Eu falo mal Fez certo Eu falo bem Em relação a Yamaha Cara Se você já sabe Dirigir carro A FZ25 é uma boa Ela tá com preço aí Mais em conta Do que a CB300F Mas sinceramente Se a CB300F Tá 30 E a FZ25 Tá 27 Pega a CB300F Tá Bem melhor Você já tá Todo cagado Um peidinho a mais Ou a menos Não faz diferença Porque aí Tá um absurdo o preço É um absurdo Absurdo 27 mil Numa moto Numa FZ25 Cara Não tem jeito Se você só tem Essas opções aí Ou você compra Em outra cidade Mais barato Que é uma boa Tá Se você pesquisar E ele tá dizendo Que é uso urbano Se dá Em viagens Entre as cidades vizinhas Se é a sua primeira moto Se acabou de tirar a carteira Sugiro que você rode Mais tempo na cidade Tá Pega pelo menos Até completar Um ano De experiência Tá bom E aí depois Você vai pra rodovia FZ25 Uma boa Ou CB300F Tá Vinícius E é o seguinte Como você é mais alto Eu recomendo uma Lander Do que uma FZ25 A Lander É mais confortável Pra você Tá bom Veja uma Lander Tá Eu recomendo E teve uma pergunta Muito parecida Com a sua Logo no início Da live Que eu acabei perdendo Aqui Foi um inscrito Perguntando Ele fez uma pergunta Na semana passada Que ele é motoboy Eu acho que é motoboy Em São Paulo Que eu mando meu beijo Mando meu beijo A todos os motoboys De São Paulo Todos os entregadores Motoboys Todo mundo Todos os trabalhadores Das duas rodas De São Paulo Tá Um beijo Pra vocês E ele perguntou Um upgrade Pra ele pegar rodovia E eu indiquei A ele uma Lander E ele perguntou Logo no início Da live Eu consegui ver Mas eu Acabo Sumiu aqui Mas eu lembrei De sua pergunta Eu quero mandar um beijo Pra você Lindão Eu peço desculpas Que eu não lembro Seu nome aqui Mas ele perguntou Se a NK150 NK150 e a NH190 Seriam viáveis Pra pegar rodovia Eu não recomendo Tá A NK150 Tem 12 cavalos É muito fraca Pra rodovia Dá pra pegar Qualquer moto você pega Mas na hora de você precisar Custo benefício Em todas As motocicletas 100% Isso eu cravo Sem medo Vocês Da mesma forma Que vocês Me veem falando Que eu boto a mão no fogo Pela Hauju No produto Hauju Que é superior A Honda Yamaha Quando se fala em acabamento É melhor do que Honda Yamaha E qualidade Durabilidade do motor É tipo Yamaha Hauju Tá Eu boto minha mão no fogo Da mesma forma Que eu falo isso Pra Hauju Eu falo Da Yamaha Eu boto a minha mão no fogo A Yamaha É Sem dúvida A marca japonesa Com o melhor Custo benefício Do Brasil 100% Das motos Qual Qualquer moto Yamaha Qualquer uma Pensa na moto mais cara Da Yamaha Do Brasil Ela terá um custo benefício Ou seja Manutenção mais barata Do que A equivalente Vamos pra uma pior De todas A que eu mais A que eu menos gosto Da Yamaha MT-03 Que é dos donos De posto Mamãe paga Meu cartão Essa moto Ela pode ter Todos os defeitos Que na realidade É só um Que ela Consome demais É só um Não quebra Não dá dor de cabeça Bem construída É uma moto É uma moto Com uma boa potência Pra proposta Mas ela tem Um alto consumo De combustível Se você comparar A moto equivalente A ela Que seria Na época A Z300 Ou Agora A Z400 Ela tem um custo benefício De manutenção Muito mais baixo Do que Uma Kawasaki Muito mais baixo Muito mais baixo Se você pegar Uma Tracer 900 Que eu vou colocar No patamar Das motos De mil cilindradas Porque ela tem Mais de 100 cavalos Facilmente Você coloca Comparado A uma Tiger A uma BMW F850 Ou Na realidade Pra BMW A F900 Já Então se você Colocar no mesmo Patamar De uma moto Dessa Independente De ser Big Trail Ou uma Crossover Ela é uma Crossover Mas se você Pegar uma Tracer E colocar Vestrom 1050 Tiger 900 Honda Qualquer Honda Dessa categoria A Honda vai ter Agora a Transalp Que vai chegar Num preço absurdo Ou a Africa Twin Vamos botar A Honda Africa Twin Se você Coloca qualquer moto Dessa Dessa mesma categoria Acima dos 100 cavalos Eu não estou falando De cilindrada Eu estou falando De potência A Tracer 900 Ela tem O melhor custo benefício É a manutenção Mais barata Eu estou Botando Eu boto O fogo Na minha frente Que eu boto A mãozinha Eu não tenho medo De ser feliz Em relação a dizer isso Com todas as críticas Que eu tenho A Yamaha Ela é A japonesa Mais barata Em manutenção De todas Não tem esse papo De Honda Esquece Quando você vai Para uma Com a exceção Da CB500 X e F Que é excelente Mas quando você Passa disso A Honda Ela vai Lhe enfiar a faca Ela não tem Uma manutenção Barata Não mais barata Do que a Yamaha Então você tem A vantagem da Yamaha Ter um produto Mais durável Pior acabado Mas é O acabamento é inferior Mas é Mais durável E você tem Uma economia Na manutenção E vamos lá MT09 É horrorosa Mas a moto É espetacular Mesmo motor da Tracer Busca aí Qualquer outra Kawasaki Triumph BMW Qualquer outra Marca Honda Suzuki A manutenção Mais barata Referente Aquela categoria Será a Yamaha Então você pode Pegar qualquer moto No catálogo Yamaha Do Brasil Seja De alta cilindrada Baixa cilindrada Da categoria E com a mesma qualidade Você pode comparar Qualquer moto Por isso que Eu não tenho Medo nenhum E por isso Que mesmo eu fazendo As críticas duras Que eu faço A Yamaha São os produtos Que eu mais indico É o produto Yamaha Por quê? O acabamento é péssimo Tem piorado De 2020 pra cá Mas é uma moto Que ela pode Ela vai se desfazendo Na parte plástica Mas é uma moto Que dura É uma moto Que a manutenção Ela é mais barata E você fazendo O custo-benefício Da durabilidade Do produto Então vocês tem que entender Que eu pelo fato De ser crítico Eu não tenho Paixões Amores Por marcas Ou por motos Ou por modelos Eu gosto de motos Ponto final Não interessa Se é Honda Yamaha Suzuki Shinerei Royal Não interessa Eu gosto de moto Ponto Se a moto é boa Eu vou elogiar Se o modelo é ruim Eu vou criticar Não é a marca É a moto Então no caso Da Yamaha Ela tem muitos problemas A marca em si Ela tem uma estratégia Equivocada Ela desistiu do Brasil Ela jogou a toalha Pro Brasil Jogou galera Só olhar aí Qual é o projeto Da Yamaha Pro Brasil Não existe Eles simplesmente Estão na quinta marcha E aproveitando O embalo Até o momento Que acabar o gás Ou acabar a gasolina E vocês vão perceber Nos próximos cinco anos O que vai acontecer Com a Yamaha Tá todo mundo percebendo Mas ainda assim O produto Yamaha Tem um custo-benefício Excelente Não é bom Nem ok É excelente Tio Chico Você tá falando Pra moto 150 Sim Você tá falando Pras cube Cube não Porque não tem cube Para as scooters Sim Você tá falando Pras motos de média Alta cilindrada Sim Todas as motos Da Yamaha Tem Não é bom Tem um excelente Custo-benefício Agora Quando se faz Aí você tem que ponderar Poxa Eu vou comprar uma moto Que Uma Lander Por exemplo Custa 30 mil reais E que tem As suas limitações Ou uma Saara Que custa 32 Ou 33 Poxa Você paga mais 3 E leva uma Saara Que é muito melhor Né Mas depende muito Da situação Se você mora Numa cidade Que é muito perigosa Saara Você é um alvo ambulante Vai de Lander Se você é motoboy E quer pegar uma moto E pagar um seguro Mais baixo A moto é mais visada Não pega a Honda Pega uma Yamaha Uma Lander Para os motoboys de São Paulo Que querem pegar rodovia Com um pouco mais De potência e torque Lander FZ25 É mais interessante Do que uma CB300F Ou uma Saara Porque Perigo São motos mais visadas A Yamaha Ainda assim São motos menos visadas Né Para o pessoal do interior Que tem a mania De achar que Honda É Honda Porque tem maior valor De revenda Parem de pensar nisso Principalmente a galera do interior Porque a galera do interior Só tem Ou Honda Ou Yamaha Às vezes só Honda Então só compra a Honda Porque é melhor para revenda Compra em moto Para ficar E não para revender Compra em moto Para usar Isso é um pensamento Muito comum no interior Então ainda assim A Yamaha Ela tem o seu valor Então parem de achar Que eu não gosto Da Yamaha Eu não gosto De nenhuma marca E eu gosto De todas Eu gosto de moto Ponto final Eu sou crítico de motos Eu não tenho Eu tenho as minhas marcas favoritas Mas ainda assim As marcas que eu mais gosto Elas só vacilam Não pense que elas só mandam bem Tem marcas que eu tenho Uma paixão Eu tenho um amor profundo Vocês sabem de algumas Mas ainda assim Eu não poupo críticas A Yamaha É uma dessas marcas Que eu gosto Já tive moto Yamaha Eu desejo ter uma moto Da Yamaha Que é a Tracer É o meu desejo Mas por que eu não compro Uma Tracer Porque eu sei Que é uma moto Defasada Eu não vou pagar O preço de uma Tracer Que está hoje Para Para uma moto Que não vale isso E que está super defasada Em relação A moto da Europa Só para vocês terem ideia O quanto eu gosto dessa moto Eu me submeti A fazer um consórcio Eu sou um trouxa Em reabilitação Em 2019 Eu fiz um consórcio Porque na época Eu ainda acreditava em consórcio Eu era um idiota Ignorante Que eu não sabia Ignorante de não saber Por isso que quando eu chamo A galera que faz consórcio De ignorante É porque não sabe E vai chegar o momento De você ter a noção Do perigo que é o consórcio Então Essa moto Me levou a fazer um consórcio Eu tenho Eu fui olhar Hoje a cota Do meu consórcio Só para vocês terem ideia Eu perdi 4 mil reais Em 5 anos Só de taxa De administração Na realidade Em 4 anos Porque eu paguei 1 ano E eu estou 4 anos Que eu desisti Porque eu desisti Quando eu saí em 2020 Quando eu perdi emprego Tudo mais A situação toda Que vocês viram Que todo mundo passou Em 2020 Comigo não foi diferente Em 4 anos Eu perdi 4 mil reais Depois eu vou fazer Um vídeo mostrando O que eu tenho De saldo Aqui Na minha conta Do consórcio E sabe Quando é que vai vencer Eu achava Que era esse ano Em 2025 Então eu estou perdendo Em média Mil reais Por ano É brincadeira Então até 2025 Eu perderei 5 mil reais Só de taxa De administração Isso é uma outra história Mas em relação A Yamaha Em si É o melhor Custo-benefício Tá De todas De todas Tchau, tchau. Tchau, tchau.